Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o IPO da Melius, carro na rua passando, como ontem, eles gostam de pegar justamente o começo. Primeiramente, a fonte deles é muito parecida com a da Walt Disney, eu estou completamente maluco, se vocês puderem dizer aí, eu estou curioso para ver qual é a opinião de geral aí. Eu achei muito parecida a fonte do nome da empresa, do logo, com a da Walt Disney, mas de qualquer forma, passamos aí para frente. A faixa indicativa aí do lado, o nível de captação também, em grande parte, uma maior parte secundária, mas um pedaço considerável primário. A empresa fundada em 2011, eu entendi a empresa meio que como uma plataforma, que é uma versão moderna daqueles cupons que você recortava de revista, jornal, especialmente nos Estados Unidos era bem comum isso, com a adição de operação de cashback. A gente vai ver isso mais à frente, aberto, ponto a ponto, a conta. A empresa conta para tocar essa operação com um website, um aplicativo e plugin, tanto para o Chrome quanto para o Firefox, para a browser. Primeiro, vamos tirar então a parte mais chata, que não é o foco aqui, que é a estrutura da operação de IPO da frente. O IPO libera a possibilidade de mudança de controle. A gente vê que em uma das opções, a opção mais extensa do IPO, o que vai a mercado é cinquenta e poucos por cento do total. Os sócios controladores, que são três, deixam de ter, de fato, cinquenta por cento mais um do capital, o que libera justamente para você poder ter uma troca de controle, possivelmente formação de novo grupo, acordo acionário e por aí vai. Alguns acionistas saem completamente, enquanto outros reduzem consideravelmente a posição na empresa. Nada preocupante, acho que é só importante levar em consideração a destinação dos recursos alinhado com o modo operante da empresa. Então, assim, nada relevante, está alinhado com a estratégia. A diluição é um delta forte, 79,3%, mas também nenhuma dessas questões, ao meu ver, tem propriamente relevância que me faça ter ou não ter vontade de investir nessa operação. A operação se baseia em vírgula parceiros comerciais a clientes. Eu acho que a ideia é boa, a gente vê isso acontecendo, basicamente a criação de um marketplace, se a gente estiver acontecendo à torta e à direita e funcionando muito bem no mundo de hoje. Os parceiros ganham um marketplace para negociar os produtos deles e aí também há uma possibilidade de fazer publicidade naquele marketplace e os clientes ganham cupons de desconto e cashback para fazer as operações. Então, meio que une ali a fome, a vontade de comer, o útil ao agradável e cria-se ali um cluster comercial, um bloco onde você consegue operacionalizar grande parte de transações comerciais. A empresa opera, pura e simplesmente, operando o marketplace, a parte comercial e a parte comercial dos serviços financeiros, a operação dos serviços financeiros ali, que no caso, nesse momento, é só cartão de crédito e meio uso, é rodada pelo banco PAN, que assume risco de crédito e por aí vai e todo o resto. Então, é basicamente ali só a parte comercial, de publicidade, de promoção do cartão que eles fazem aqui. Não deixa de ser interessante, acho ótimo. A empresa vem crescendo bem, mais de 10 milhões de contas ativas, mais de 800 parceiros. Como a gente pode ver comparado com ontem, é menos vendedor e mais comprador nesse caso aqui, comparado ali com o caso da Anjoei. Então, já mostra aí justamente como um marketplace faria mais sentido. A gente vê aí na tela os números mais abertos, aí por veículo de acesso, app, web e o plugin, marketplace mais aberto e os serviços financeiros também, com dados mais abertos. E aí nós vamos também, a gente vê também essa tendência positiva nas taxas de crescimento, como na tela o GMV ali, que é o negociado total na plataforma, usuários ativos, peço desculpa pela reforma, e as receitas pelos mesmos, gerados ali pelos usuários ativos. O que afeta positivamente a operação, como a gente pode ver, a mesma já atingiu com força o break-even no ano passado, isso é ótimo. No momento, a empresa conta com lucro líquido e EBITDA sólidos e positivos, não parece ser pontual e não recorrente. Então, de fato, ali é resultado da ampliação da operação, muito diferente, por exemplo, novamente do caso de ontem da Anjoei, que ainda tinha um caminho longo para percorrer, para atingir esse break-even. Ela aqui já chegou nesse ponto e chegou com força ali, rompendo o break-even com muita força. Até aí tudo ótimo, mas, como vocês sabem, essa é a parte que eu tenho que chutar o castelinho de areia, que tenho aí que fazer uma análise mais pragmática e realista sobre a situação como um todo. O negócio da empresa baseia-se ali em dois pontos, a gestão de um marketplace com software proprietário, o que é ótimo, e o serviço financeiro, hoje em cartão de crédito, é muito mais, como a gente pode ver, com espaço para crescimento agressivo para outras áreas ali, em franco e expansão. O business asset light e simples, então ele tem pouca demanda de estrutura física, e por aí vai, é basicamente ali o grupo de funcionários e uma outra propriedade intelectual voltada ali justamente a software e por aí vai. Em oito anos ela atingiu porte para ultrapassar com força o break-even, o que é super positivo, e isso daí é o mesmo que dizer que ela virou ao mercado durante um processo de oito anos e fez um proof of concept, fez uma prova de conceito, ela provou que o mercado é possível e rentável. Isso é super positivo por um lado e super... me deixaria com medo por outro, tá? E por quê? Porque a barreira de entrada para esse mercado é basicamente, é virtualmente zero, tá? Isso quando a gente olha para a estrutura da operação, a gente vê aí que tudo que tem do lado do marketplace ali é feito por inúmeras empresas, não é uma coisa que é muito difícil de fazer, a gente vivia varejo fazendo, desenvolvendo do zero, diga de passagem, Magazine Luiza com um baita de um projeto, a empresa como um todo gira em torno de um marketplace, a Arezzo com um marketplace novo, o Iguatemi com o IGTA, o Iguatemi com o Iguatemi 365 também do zero nessa coisa, então assim, só exige um software em geral proprietário que faça esse trabalho, não é rocket science, não é como se fosse descobrir o átomo nem nada disso, tá? Então assim, é algo que qualquer outra empresa consegue fazer sem um grande dispêndio de capital, sem nada muito genial e gerar fonte de informação sobre cliente baseado naquilo e rodar ali um sistema de marketplace. O outro lado, tá o lado direito aí, é feito com expertise por banco e fintech, então assim, novamente, não é algo que seja inovador e, meu Deus do céu, que incrível, e é, foi inventado por eles agora e nem que tenha uma barreira para começar a fazer, tá? A gente vê a operação de cartão de crédito com private label, que é o que eles estão fazendo aqui com o cartão Melius, é, rodando em tudo quanto é operação, mesmo as operações menorzinhas, tá? E aí, se não me engano, inclusive, o Banco Bid já tem, inclusive, um marketplace atrelado aos serviços financeiros deles. Aí, mais a fundo, eu não tenho a informação, tá? Mas assim, se não me engano, ele já tem ali tudo marketplace para venda e a fonte de financiamento ali tudo atrelado, dado que é um banco mais digital, né? Então assim, não é como se fosse algo muito inovador. Então assim, eu vejo a competição nesse espaço aumentando agressivamente uma vez que a gente tem uma prova de conceito, uma proof of concept. Foi provado que tem como fazer esse negócio girar de intermediação, tá? E aí, justamente, deve vir mais gente interessada nessa mesma fonte de rentabilidade, de lucro, de geração de caixa operacional. Isso implica no que? Em aperto de margem. Por quê? Porque a relação com clientes não é mutuamente excludente, tá? Um cliente pode ser pertencente a trocentos programas desses, para ele o custo é de gerenciar mais um, ter mais um aplicativo, visitar mais um site, mas o custo ali, o custo efetivo para ele de ter dois, três, quatro sistemas desse rodando de marketplace com desconto e tal, é zero. É o lance de controlar, tá? Para ficar mais interessante, a empresa acaba tendo que, olha, eu quero chamar mais cliente para mim, eu dou um cashback a mais, eu dou mais cupom de desconto, tá? Ou então eu tenho parceiros diferentes, exclusivos, o que justamente começa a implicar em maiores negociações comerciais, com desconto, com um pouquinho mais de brecha, e isso deve começar a comer na margem. Segundo ponto é que a relação com parceiros se dá de duas formas ali, né? Pagamento fixo por publicidade na plataforma, tá? Isso daí não é mutuamente excludente para o parceiro, o parceiro vai entrar ali como despesa de marketing, se for uma plataforma onde ele paga para fazer publicidade, ou 200 plataformas, a única coisa que ele vai fazer é uma distribuição ali daquele mesmo, daquela mesma renda de marketing de forma proporcional, o que vai aumentar ou reduzir a quantidade de capital alocado em cada uma dessas plataformas para fazer marketing, para venda e marketplace e por aí vai. Então assim, tem um estímulo aí para o parceiro participar de várias plataformas e atingir mais públicos, ou atingir públicos em plataformas diferentes que operam de forma diferente, tá? Então não é como se fosse aí algo que ela tem algum tipo de exclusividade. E o segundo caso ali de interação com o parceiro é o quê? Pagamento de participação sobre o faturamento, sobre o quanto ele gera de venda naquele marketplace. Novamente, para o parceiro final, para quem anuncia ali, Carrefour, Amazon, qualquer um desses que está aí na tela como parceiro, para eles é indiferente se vem de uma plataforma, de duas plataformas, de dez plataformas a venda. O importante é que gera e venda. Para eles tem um estímulo ali de ter a maior presença possível, no máximo de plataforma possível, e esse pagamento sobre o faturamento, para eles é custo zero. Eu só tenho que estar lá presente à medida que eu vendo, eu pago um delta, mas é à medida que eu vendo. Então não tem um custo inicial ali que me deixe com problema de entrar nesse tipo de operação. E mais importante é a relação predatória que gera esse tipo de negócio. Tanto os usuários quanto os parceiros comerciais são beneficiados à medida que a competição no setor aumenta, entre os intermediários. O que em um mercado sem barreira de entrada, por teoria dos jogos, vai levar no limite a uma margem de equilíbrio próxima de zero, tendendo a zero, porque cada vez mais vai ter mais um... Enquanto ainda tiver algum suquinho para tirar ali, vai ter mais um player querendo entrar como intermediário, vai ter mais uma plataforma, e faz sentido para os clientes e para os parceiros manterem todas elas brigando o tempo todo, porque espremendo a margem de intermediação, eles ganham mais. Tanto o cliente que vende pagando menos percentual para o intermediário, quanto... Desculpa, quanto tanto o parceiro que vende pagando menos percentual para o intermediário, quanto o cliente que acaba cada vez mais tendo mais desconto, mais cashback, porque é uma briga pelo espaço, que é um espaço só entre os intermediários. Um bom exemplo dessa relação entre cliente, o intermediário e o parceiro seria ali justamente fornecedor de supermercado. Eu tenho incentivo tanto da parte do cliente, que é o supermercado, quanto da parte do parceiro, que é o Camil da vida, de manter os fornecedores, mesmo os pequenos, vivos. Por quê? Porque estimular essa briga entre um e outro me mantém conseguindo sempre o preço mais competitivo, de forma que eu, como fornecedor, consigo receber mais pelo meu produto e eu, como cliente final, o supermercado, consigo pagar menos espremendo justamente a margem de intermediação. Isso aí, inclusive, resultou em inúmeros casos emblemáticos de infarto de fornecedor que negociava com a Marte, negociava com o fornecedor, com o produtor, numa ponta ou a Marte na outra, e havia a margem deles premia ponto de ter infarto durante reunião e por aí vai. Tem livros escritos sobre isso. Então, assim, eu acho que a empresa deve se aproveitar da maior evidência que ela tem nesse momento, por ter um tamanho maior, por estar se destacando no setor, mas a sequência das coisas não me deixa confortável ou interessado nesse investimento, então eu não tenho qualquer vontade de participar desse IPO, nem para mim, nem para cliente. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, espero que tenha ficado claro, e vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço.